Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, o Sidney chega com mais informações pra gente do setor policial, a gente fala agora de dois casos aí lamentáveis, uma idosa foi vítima de roubo em uma via pública aqui de Três Lagoas, Sidney, e também de um caso aí de estupro de vulnerável, a gente começa falando então desta idosa que foi assaltada em plena via pública, Sidney. É isso mesmo Ana, bom dia novamente pra você, pro Totó e pra todos que acompanham a nossa programação, felizmente mais dois casos aí lamentáveis em Três Lagoas, esse sobre o roubo, aconteceu ontem à noite, a mulher registrou o boletim de ocorrência na polícia civil aqui de Três Lagoas, após ser vítima de um assalto, segundo ela quando ela caminhava ali pela rua dos Macons, no bairro Jardim Alvorada, por volta de nove horas da noite, ontem ela foi surpreendida por um assaltante, que logo em seguida anunciou o assalto e no momento dessa abordagem ele agiu já com violência e a jogou no chão, segundo o boletim de ocorrência, o assaltante conseguiu levar a carteira de documentos dela e o celular e fugiu em direção ao bairro Vila Piloto. A vítima informou também que o irmão mora nas proximidades ali onde aconteceu o assalto e que poderá contribuir aí nas investigações pra identificar o suspeito. A polícia segue investigando esse caso, Ana. Agora, falando de outro caso mais delicado ainda, é sobre estupro de vulnerável. É um caso bem delicado, Ana, que uma mãe registrou o boletim de ocorrência também na polícia civil aqui de Três Lagoas, após a filha de 18 anos, que possui deficiência intelectual, perguntar a seguinte frase pra mãe, abre aspas, Mamãe, não pode tocar em minhas partes íntimas, né? Segundo a vítima, um aluno do nono ano de uma escola estadual aqui de Três Lagoas, molestou ela, tocou nas suas partes íntimas aí, encostou os órgãos genitais também nela, mais de uma vez, quando ficava sozinho com ela dentro da sala de aula. Segundo a vítima, ele a obrigava, no horário do intervalo das aulas, a ir pra sala dele, pra ficar sozinha com ela e aonde acontecia esse caso. Segundo a vítima, o autor ainda ficava irritado quando ela se negava a ir pra sala com ele. A polícia segue investigando esse caso, é um caso bem delicado, envolve várias questões complicadas aí, mas fica alerta também aí pros pais, né? Redobrar os cuidados, reeducar os filhos, conversar bastante sobre esse tipo de assunto, pra manter o cuidado aí com seus filhos aí nesse ambiente, tanto escolar quanto qualquer área na cidade em que o filho esteja. Ana. É que a vítima é... A continuação é o presente. Vez, você não esquece,icos que os filhos,